O que é o trem? Senhoras e senhores usuários, este trem tem como destino a estação Osasco. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. Senhoras e senhores usuários, este trem tem como destino a estação Osasco. Senhoras e senhores usuários, este trem tem como destino a estação. Senhoras e senhores usuários, este trem tem como destino a estação Osasco. Senhoras e senhores usuários, este trem tem como destino a estação Osasco. Estação Engenheiro Carvoso Desembarque pelo lado esquerdo do trem Cola no brilho Produção Igreja Paçou Poca Tchau, tchau. Tchau. Estação, Sagrado Coração, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Tchau. 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 Estação, Shandira, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Tchau. 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 Estação, Jardim Belval. Desembarque pelo lado esquerdo do trem Desembarque pelo lado esquerdo Desembarque pelo lado esquerdo